Música Olá você que tem do outro lado agora o papo é reto, o papo é comigo, bom dia a todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade A gente já corre, já vai rápido lá para Samara Maciel, que está na delegacia apresentando mais uma operação conjunta da polícia civil Com a colaboração da polícia militar, trazendo informações para você que está aí do outro lado Vamos trazer um balanço porque está assim de preso, está assim de gente que vai passar o Natal na cadeia, assim, olha ali a fila Oi Samara Bom dia Márcia, bom dia para você que está acompanhando o programa agora, exatamente Essa operação foi realizada na manhã de hoje, lá no distrito de Cacau Pereira, no município de Iranduba E resultou aí, como vocês podem ver, na prisão de 15 pessoas entre homens e mulheres Algumas 12 pessoas já tinham mandado já de prisão preventiva, outras foram presas em flagrante E Márcia, nós queremos mostrar em especial para você, para você que está em casa e que está acompanhando agora o município de Iranduba O rapaz que está de camisa amarela, que é Wallace Félix da Cunha, de 40 anos Ele lá se apontado pela polícia como líder dessa organização criminosa e um dos principais líderes do município de Iranduba Ele foi preso aí na manhã de hoje, junto com toda a sua equipe aí, que trabalha no crime aqui no nosso estado, né Tem a esposa dele que também participa junto, que é essa moça de verde loira, como vocês podem ver aí nas imagens que o Carlinhos está mostrando para vocês Com eles também foram apreendidos, Márcia, armas de fogo, munições, droga e também alguma quantia em dinheiro que a polícia não apresentou Porque já está tudo no outro departamento Nesse exato momento, a equipe que trabalhou, eles estão fazendo os levantamentos de cada preso, né Sobre ficha na polícia, como eu falei para vocês, Wallace, que é o apontado como líder Já tem aí, se eu não me engano, oito passagens, oito processos lá no Tribunal de Justiça do Amazonas Viu, Márcia? E aí, mais uma vez, aplauso aí para a polícia civil que tem tirado de circulação Esses criminosos que atuam aqui no nosso estado do Amazonas Samara Maciel está mostrando agora as imagens ao vivo para a gente Eu tenho a impressão que é na Delegacia Geral, operação conjunta de vários distritos integrados de polícia Da especializada da DENARC, que eu vi o departamento de repressão ao narcotráfico Obviamente que tinha que ser de surpresa, o elemento de surpresa é fundamental para que essas pessoas consigam ser presas Principalmente o membro, o chefe da facção criminosa, dessa organização criminosa que eles montaram aí Eu não gosto muito de usar a palavra equipe, porque equipe dá sempre a ideia de trabalho Equipe dá a ideia de gente produzindo para o bem É uma organização criminosa, é um grupo fazendo coisa ruim É isso que eles são e é isso que eles agora vão ter que fazer na cadeia Vão passar o Natal na cadeia, vão passar o Réveillon na cadeia Não vai ter peru, não vai ter ceia de Natal, não vai ter salada, não vai ter pisca-pisca na árvore de Natal Não vai ter nada disso, vai todo mundo passar o Natal na cadeia Eu espero que passe pelo menos o Natal e o Ano Novo na cadeia, eu espero São 12 mandados de prisão que a polícia cumpriu no distrito do Cacau Pereira Três outras pessoas foram presas, na hora lá também envolvidos com a criminalidade Os delegados, todos os delegados falaram, todos envolvidos nessa ação, nessa operação da polícia civil Mais uma vez a polícia civil incessantemente trabalhando e trabalhando desde a madrugada Para poder trazer essa resposta à sociedade Vamos voltar agora com a Samara Marcial, que está conversando com um dos delegados responsáveis pela operação Oi Samara, volto com você Então Márcia, nós vamos conversar agora com o delegado de Iranduba, responsável aí Que trabalhou nessa operação, que resultou na prisão dessas 15 pessoas Delegado, eles apontaram aqui na coletiva sobre o rapaz de Amarelo, que é o Wallace Pode dizer assim que ele é um de alto nível do município de Iranduba, como é que funciona? Ele é um dos braços fortes do tráfico do município de Iranduba Ele é encarregado da distribuição A droga que vem da cidade de Manaus é distribuída na área por ele Essa é a principal equipe de Iranduba, o principal grupo criminoso que trabalha naquele município? Olha, a organização criminosa, a gente pode dizer que tem quase 40 pessoas E essas pessoas, elas estão sendo investigadas ainda, porque cada qual, eles são muito organizados Cada pessoa dessa organização tem um papel Mas os principais são esses que hoje foram presos, através de mandado de prisão E alguns também foram flagranteados, porque foi encontrado na posse deles substância entorpecente e arma Tá ok, então delegado, muito obrigada Márcia, agora o delegado ali vai ter que fazer ali alguns procedimentos, né? Aqueles procedimentos administrativos com essas 15 pessoas que estão aqui Como você ouviu, é o principal grupo criminoso que atua, que atuava agora, né? Lá no município de Iranduba Vamos focar ali no rapaz de amarelo, que é o líder Que a Márcia vai comentar agora em cima sobre esse líder lá do município de Iranduba Obrigada, Samara, que mais uma vez traz aí a resposta da população Esse aqui que é o membro, é o líder Um líder desse grupo criminoso que atuava em Iranduba, distrito de Iranduba E a gente está trazendo região metropolitana de Manaus Que infelizmente a gente só mostra o que está de ruim lá Porque a gente não está vendo evolução nenhuma no distrito de Cacau Pereira, em Iranduba Não vê evolução nenhuma nas cidades metropolitanas da capital E a Loura é a esposa dele Essa de vestido verde é a esposa do chefão ali da criminalidade Que também foi presa junto com ele Porque a polícia chegou lá na casa dele para poder prendê-lo com mandado de prisão E descobriu que ela também era atuante no crime organizado Estão conversando ali, não sei se eles estão tendo uma DR Eu tenho a impressão que está chateado, não sei se também não está Enfim, a gente está vendo aí mais uma atuação da polícia Esse homem que você está vendo de amarelo tem oito processos criminais Oito Ele não está nem aí se a ficha dele está suja Ele não está nem aí se ele está bem ou se ele está mal Está incomodando a pisseira de prata ali, a gente está vendo, né? Pisseira de prata está incomodando Estão tentando dar um jeitinho ali as duas, ó Para poder não ficar ali, não quebrar o braço da outra É a biju da pilantragem, né? Infelizmente, olha aí, é o que a gente está vendo aí A pulseira de prata aí, todo mundo com a pulseira de prata Todo mundo ali, ó, preso, acabou o Natal, acabou tudo E mais uma operação da polícia civil Quero dar uma salva de palmas para os investigadores e delegados Salva de palmas para os investigadores e delegados Principalmente aí esse pessoal, principalmente os policiais que estavam desde a madrugada de campana Para poder fazer essa operação, realizar essa operação E fazer com que dezembro seja um pouco mais seguro Devolver um pouco a sensação de segurança na capital e no interior do estado Principalmente na região, essencialmente na região metropolitana da capital Porque a gente não pode ver as nossas cidades Que são, que tem uma ponte linda para poder chegar às nossas cidades Como a gente tem a ponte sobre o Rio Negro E levar criminalidade lá para o outro lado Ou trazer criminalidade do lado de lá para cá Então a gente precisa ter uma cidade bonita, organizada e segura Segura A gente não pode mais ver esse tipo de notícia Aqui no nosso programa da comunidade e aqui na nossa cidade Vamos lá, você que participa conosco e traz informações para a gente Aqui é o pessoal lá do Arrocha, viu? Daqui a pouco o pessoal do Arrocha vai cantar Quem sei que acompanhou aí o Namir e viu as nossas entradas Daqui a pouquinho o Cadu Viana vai cantar aqui Vai tocar bonito aqui, né Cadu? Estou só te esperando, tá? Estou só te esperando Olha só, quem manda mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 993276649 Fica esperto porque a gente recebeu um vídeo que denuncia Carauari Mostra a imagem Mostra a imagem de Carauari Infelizmente, olha como está Carauari Vamos ouvir o que o morador fala? Vamos ouvir? É da cidade do município de Carauari, Amazonas Aqui nós estamos enfrentando muita dificuldade Nossos alunos que estudam Pais que trabalham para sustentar suas famílias Também passam por bastante dificuldade para ir ao trabalho nessa estrada Aí, como vocês podem ver Só lama, buraco Uma tristeza, viu? Essa é a denúncia da comunidade que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp O 993276649 E não acaba não aí Acaba não Em Tefé Tefé A mesma cidade que nós recebemos na semana passada A denúncia de alunos Lá do ramal do Pavão Da comunidade do Pavão Denunciando também as péssimas condições da rua Lá em Tefé Também estão denunciando as ruas da cidade Porque segundo os moradores Uma rua é asfaltada e a outra não Uma rua é asfaltada e a outra não E aí, olha só isso, gente Minha mãe É um rali, né? Tu vê que o morador ainda fala É lá no bairro Mutirão Na rua Surimã É um bairro Bairro lá de Tefé E olha só Que situação precária Que situação precária O desejo deles É uma rua asfaltada Pra passar um Natal Pra ter um Natal melhor Como é que organiza E no interior ainda tem Aquele costume de sair à porta de casa De bater papo na frente da casa Como é que bate papo olhando uma rua dessa? Como é que bate papo uma rua Precária desse jeito? Com barro, com mato Com lama Com esgoto Olha aí, ó A gente percebe que as máquinas passaram por ali Mas não terminaram o serviço E não asfaltaram E não acaba por aí Você que manda sempre a sua mensagem Pelo nosso WhatsApp Pelo 993276649 Continue mandando Porque a gente cada vez mais fica perto de você Aqui você é que manda Você envia a mensagem pra gente E quem manda é você E a gente também tem denúncia No nosso WhatsApp Da comunidade do Puru Puru Comunidade do Puru Puru Traz a imagem pra mim Lá de Careiro Castanho Olha aí Falta água Falta de água Às vezes eles passam dois dias sem água E quando vem Vem assim A conta gotas Olha aí, ó Seu Valdenor Que é Que Que faz a denúncia, né É o responsável da ligação de água E ele responde Que é a ordem Olha ali Diz que tem um Volta aqui um pouquinho O STP Volta um pouquinho Eles estão denunciando Que o seu Valdenor É que é o responsável Pra ligar a água Pra comunidade Lá pra comunidade do Puru Puru E quando ele não liga a água E a comunidade vai lá reclamar Ele diz que é ordem do prefeito Careiro Castanho Careiro Castanho Ele diz que é ordem do prefeito Será que é ordem do prefeito? Será que é o seu Valdenor Que tá falando pelo prefeito? Como é que o prefeito Vai dar a ordem de ligar a torneira De água ou não? Sei não, viu? Só sei que isso é uma indignidade, né? Como é que as pessoas vivem desse jeito? Com água a conta gotas Água a conta gotas Pessoal, vambora lá Falar com todo esse povo Que é responsável por essas ruas Vamos falar com todo mundo Responsável aí pelo interior do estado Com as prefeituras, né? Vamos lá porque a denúncia Já foi feita pelos moradores Desses municípios do interior E que vieram denúncias Pelo nosso WhatsApp 993276649 Lá do Careiro Castanho Quem denunciou foi o Natan de Souza Ah, o prefeito, desculpe O prefeito Natan de Souza lá do Careiro Vamos tentar falar com ele Até fé a gente já sabe o nome Por causa da estrada lá Que veio vindo lá Dos meninos, dos estudantes Carauari, Tefé e Careiro Castanho É isso, Flávia? Carauari, Tefé Tefé e Careiro Castanho Vamos falar com os três prefeitos Carauari, Tefé e Careiro Castanho Vamos lá falar Volta pra capital Volta pra capital Porque tem denúncia aqui também E a denúncia também veio pelo nosso WhatsApp Olha só A denúncia veio do Cidade de Deus Bem ao lado da casinha de saúde Unidade básica de saúde A pessoa manda uma mensagem assim Pelo amor de Deus Nos ajude Olha isso Olha a rua como é que tá Tentaram colocar um asfalto ali O asfalto quebrou Virou uma buraqueira com asfalto Com lodo Em frente a UBS Eu não tô nem falando de cadeirante Eu não vou nem falar de cadeirante Que é pedir demais Falar de cadeirante A essa altura do campeonato Porque nenhum cadeirante Consegue andar numa rua Trafegar com a cadeira de rodas Numa rua como essa Nenhum Mas eu tô falando de dignidade Das pessoas que conseguem Pelo menos atravessar Que tem seus pés bons lá Suas pernas boas Pra poder chegar até A unidade básica de saúde Olha essa situação O pedido de socorro é Pelo amor de Deus Nos ajude Né Olha eu tô dando Eu tô passando Essa geral aqui Pra você que tá acompanhando O programa da comunidade Pra dizer Que a TV em tempo O programa agora Tá em todo lugar A qualquer hora É só você levantar a mão Que a gente responde É só falar com a gente Pelo nosso WhatsApp Que a gente responde Sabe por quê? Porque aqui quem manda É a comunidade Aqui quem manda É você Então levanta a mão Grita que a gente tá lá E manda seu vídeo Ou sua mensagem Pelo 99327667 Que a gente tá aqui também Pra poder trazer pra você A resposta Do poder público A gente Não é a gente Que resolve tudo A gente intermedia Mas enquanto a gente Não vê a solução A gente vai reclamar Tem uma boa notícia Inclusive da Patrícia De Paula Que foi semana passada No Gustavo Nascimento Não sei se foi essa semana Ou na semana passada Ela esteve lá No Gustavo Nascimento E ela mandou E ela mandou Semana passada E hoje Ela já falou comigo Ela recebeu ontem Mensagem dos moradores Dendo que as máquinas Já estão lá trabalhando As máquinas Já estão lá trabalhando Providencie as fotos Que eu vou mostrar as fotos Depois a gente vai fazer A reportagem lá Mas eu quero ver as fotos Hoje Lá do Gustavo Nascimento Que a Patrícia de Paula Foi lá Conversou com todo mundo Recebeu a denúncia Da comunidade Nós recebemos a denúncia Da comunidade Pelo nosso WhatsApp Fomos lá E aí a gente Recebeu as fotos Que foram enviadas Pro nosso grupo A Daniele Estava com essas fotos Eu vou pedir Da Patrícia de Paula Pede pra Patrícia de Paula Mandar Que a Patrícia Encaminha pra gente Que tá no celular Da Patrícia de Paula Que foi quem fez a reportagem E os moradores mandaram Então é a resposta Cada vez mais rápido Do poder público Olha A gente vai lá Pro Jesus me deu Comunitários Jesus me deu Estão com suas casas Com risco de desmoronamento Por conta de uma casa Que foi construída Em cima de um bueiro De um igarapé Que passa na rua Bom Pastor A gente vai conferir direito Que a Elaine Castro foi lá E vai trazer os detalhes pra gente Fala aí Elaine Oi Márcio O programa de comunidade Veio aqui Pra comunidade Jesus me deu Na rua Bom Pastor Mais precisamente Pra atender a reivindicação Do seu Pará Seu Pará A falta de tubulação Nesse igarapé Tá acabando com as casas É justamente isso Márcio Que nós falamos Com o presidente do bairro E disse que ia Fazer aqui E o pessoal Todo Das outras ruas Já fizeram Só falta esse pedaço Aqui E nós estamos Sentindo prejuízo Porque está derrubando O meu terreno E diversos terrenos Aqui dos vizinhos Eu faço esse apelo A vocês aí Márcio Agora se eu parar Esse igarapé Vem lá do outro lado Lá do outro lado A secretaria responsável Já fez a tubulação toda Mas aqui parou Corretamente Já está tudo pronto pra lá Só falta esse pedaço aqui Então toda vez que chove A gente tem problemas aqui Dona Cíntia Como é que está a sua situação? Olha Do outro lado Também tem o bueiro Toda vez que Dá uma chuva muito forte A gente fica com medo Alaga a minha garagem Entra água na minha garagem Por causa da tubulação Que está Essa casa está em cima Da tubulação do igarapé E aí Empata da água Descer direito A água fica voltando A gente fica Ah, tinha uma tubulação do igarapé Mas foi construída uma casa Em cima da tubulação Casa A casa é aquela ali Está em cima da tubulação Aí toda vez que chove A gente fica com medo Porque entra água Às vezes pra dentro Da minha garagem É bicho Tudo fica entrando Ou seja Precisa também de uma fiscalização Porque o bueiro existia Mas foi construída uma casa em cima Em cima Olha O bueiro como é que está aqui Daqui também Está tudo quebrado Então A gente tem problema Toda vez que chove A gente fica com problema Nesse igarapé Porque não tem o escoamento certo E não tem tampa lá no bueiro É o maior sufoco A gente passa E essa promessa Que vão ajeitar aqui Que vão ajeitar Que vão ajeitar E a gente não vê nada Já é hora de gritar socorro Porque já está comprometendo A estrutura das casas O fundo do meu terreno Ali A água está levando Tudo A gente paga IPTU Paga água Paga luz Mas tudo a gente paga E não tem nada aqui Nada A gente tem outro vizinho Também aqui Que ele teve que sair Da casa dele Porque a casa dele Já estava toda rachada Não é isso? É verdade É verdade E entra ano E sai ano E ninguém consegue fazer nada A gente falava Esses dias aí Com o presidente do bairro Banana E a gente vem pedindo Redificando isso aí Mas só olharam E não tiveram nenhum retorno Então deixa eu entender Isso tudo acontece Transborda Porque foi construída Uma casa em cima da tubulação Foi construída Uma casa em cima da tubulação E a gente queria Que fizesse alguma coisa Aqui pelas outras casas Que tem outras casas Aí mais pra frente Com a unidade Jesus me deu Aqui na rua Bom Pastor Mais precisamente Tem esse garapé E por conta De uma casa Ser construída Em cima da tubulação A transborda Quando chove Alarga as casas Compromete A estrutura das casas É verdade isso aí Toda verdade Tem um burutizeiro aqui Que também está pra cair Em cima da casa Entendeu? Está bem aí Aí se vocês quiserem olhar Depois o resto pra lá Tem várias casas lá No beijo do garapé Márcia Essa é a reivindicação Do seu pará A reivindicação da dona Cíntia Que o socorro venha É a que a gente passa Aqui o endereço também Para as autoridades competentes Para que venham aqui Na comunidade Jesus me deu Mais precisamente Na rua Bom Pastor Volto com você no estúdio Obrigada Elane Castro Eu quero as fotos Lá do Gustavo Nascimento Que é pra eu dizer Pro pessoal aqui Do Jesus me deu Que virá a solução Pra eles também Agora me diz uma coisa Como é que uma pessoa Constrói uma casa Em cima de um bueiro? Como é que pode isso? Falta de senso, né? Menino Que situação Olha Vou dizer uma coisa Muita falta de noção O desespero é Vai cair a tua casa Tu vai gastar o dinheiro todo E ainda traz perigo Para as outras pessoas Que moram nas redondezas Ah, pelo amor de Deus Não pode fazer isso, gente Nós mandamos Essa denúncia Para a Seminf Para saber O que se pode O que se pode fazer Nesse caso em especial E a gente está esperando Uma resposta Da Secretaria Municipal De Infraestrutura Porque eles têm que mandar Ainda uma equipe Do Distrito de Obras Para saber como resolver isso Vai tirar a casa daí, né? Botar a coisa embaixo É um caso difícil De se resolver, viu? É um caso Que não é fácil, não É um caso difícil De se resolver Esse caso aí A gente tem uma pessoa Com uma propriedade Gastou dinheiro Construiu uma casa Em cima de um igarapé De um bueiro Uma casa de alvenaria Em alvenaria E a gente vê A vizinhança agora E quando chover Não Quando chover Que a água vem forte Que a água vai subir Vai derrubar a casa Gente, eu vou dizer, olha Vamos para o presidente Figueiredo? Vamos trazer a denúncia Lá em presidente Figueiredo? A gente vai falar Dessa situação lá Do município de presidente Figueiredo Que inclusive Não teve como comemorar O aniversário Por causa dos problemas Da cidade Problema de infraestrutura Instabilidade política No município O município não sabe Se tem ou se não tem prefeito Tem prefeito Não tem prefeito Prefeito vai ser interino Não vai ser É o presidente da Câmara Ou não é Uma confusão Está estabelecida lá No município de presidente Figueiredo E ninguém resolve A problemática toda Que a população Está enfrentando Nesses últimos meses No município de presidente Figueiredo Nós trouxemos na semana passada Denúncia de infraestrutura Inclusive teve pessoas Que fizeram protesto No dia do aniversário Porque não queriam conversa Com nada de festa E agora O prefeito chegou a falar O prefeito começou a Chegou a se manifestar E tudo Tentaram fazer uma festa A população foi para lá Fez manifestação também Fez a prefeitura Pois bem O problema agora De presidente Figueiredo É saúde A saúde de presidente Figueiredo Também está um caos Está precária Ninguém consegue ter atendimento É uma reação em cadeia Tem um problema Num setor Num segmento Vai ter nos outros também Instabilidade política Instabilidade econômica Ninguém sabe Cadê o dinheiro Ninguém sabe o serviço Para fazer Saúde também É a denúncia hoje De presidente Figueiredo E o Jackson Salva a Terra É quem conta os detalhes Essas fotos tiradas Pelos pacientes Mostram a situação Dentro do hospital geral De presidente Figueiredo Do lado de fora Temos um cemitério De ambulâncias quebradas Por telefone Algumas pessoas contam Que nem a máquina Do raio-x Está funcionando Que não tem nada Aqui no hospital Meu irmão Esse acidentou de moto Agora caiu Fui lá para bater o raio-x Não tem como bater o raio-x Cadê essa gratuada De saúde desse município Que nem o raio-x Não presta Não presta O rapaz acaba de cair de moto Aqui foi bater o raio-x Aí não tem Neste vídeo Que circula nas redes sociais Uma servidora relata As condições de trabalho Na unidade de saúde Água escorre Olha aqui as caixas estão molhadas As caixas estão molhadas Isso significa o que? Essa cadeira Ela se movimenta Através de energia E o que pode acontecer Na hora de pegarmos outro choque Já se pegou um choque aqui dentro Outro problema O problema é o combustível para as ambulâncias Está sendo votado lá no projeto lei Que permite ou não O combustível para o município de Presidente Figueiredo O combustível é esse para transportar os alunos para as escolas Para transportar doentes na ambulância Para fazer a máquina funcionar Mas tudo tem que passar pela Câmara Municipal Na semana passada O prefeito interino Jonas Castro Alçado ao cargo Após a cassação do prefeito Romero Mendonça E do vice dele, Mário Abraão Decretou o estado de emergência no município Devolvido ao cargo por liminar Concedida pelo desembargador Jorge Lins Romero Mendonça suspende o ato de emergência Suspende e resolveu? Não resolveu nada A pergunta da equipe Aqui é a equipe Porque aqui todo mundo está trabalhando Está fazendo um trabalho honesto Será que ele se consulta nesse hospital? Será que ele quando tem uma dor de barriga Ou os trabalhadores dele Ou o pessoal lá da política Lá de Presidente Figueiredo Será que eles vão para esse consulto nesse hospital? Não, é só para a população Será que eles são encaminhados ao hospital Por essas ambulâncias? Não, porque as pessoas quebradas não funcionam Quer dizer, os eleitores deles Quem os empregou Porque o eleitor emprega o político É o eleitor que emprega Nós aqui quando vamos às urnas Empregamos o deputado federal O deputado estadual O poder legislativo municipal Estadual Os senadores E empregamos o executivo O executivo federal O presidente O executivo estadual O governador O executivo municipal Os prefeitos E por falar nisso Ano que vem vai ter eleição Já estamos tratando desse assunto Com estatísticas Com números Para que você fique por dentro De quem são os pretensos candidatos E você precisa acordar Quem está em Presidente Figueiredo Quem está nos municípios do interior Quem está aqui na capital Tem que entender Quem é o político Que você vai votar Se aquele político Me fez um favor Ele não merece seu voto Ele não é favor Ele tem que atender a todos Porque se a qualidade de vida For para todos Todos poderão usufruir De uma melhora na vida Aí a gente vê um prefeito Romero Mendoza Que cai, não cai Ele já foi cassado Ele está hoje À frente da Prefeitura De Presidente Figueiredo A partir de uma liminar Ele já foi cassado Ele está a partir de uma liminar E aí a gente vê O município nessas condições É uma tristeza, viu? Bora, bora lá para Fazendinha Vamos lá para Fazendinha Porque o Márcio Paz Barreto Está lá Márcio Paz Barreto Vamos falar com ele Que está na Comunidade Fazendinha E vai trazer a situação Da Comunidade Fazendinha Um, dois e três Não é só uma Comunidade Fazendinha Que ele vai trazer, não Vai trazer de todas Oi, Márcio É isso mesmo, Márcio Elasmar Nós percorremos aqui Os bairros Fazendinha 1, 2 e 3 E nesse momento A gente está bem na fronteira Entre o Fazendinha 1 E o bairro Alfredo Nascimento Que fica aqui na Zona Norte Essa aqui é a Rua 19 do Alfredo Nascimento Imagina uma situação Que é vivida diariamente pelos moradores Tanto do Alfredo Nascimento Que precisam vir até o Fazendinha Buscar serviços de saúde Buscar atendimento médico Conquanto também os moradores De Fazendinha que vêm pra cá Pro Alfredo Buscar o transporte coletivo Vários outros serviços E aí a gente veio sentir na pele O dia a dia dessas pessoas Olha só o que eles precisam fazer Todos os dias Pra ter o atendimento médico Por exemplo Do bairro Fazendinha Eu tenho que ir pro Fazendinha Daqui do Alfredo Nascimento Isso aqui é muito arriscado A gente percebe que tem uma corda aqui E ó Pra atravessar o Igarapé Presta bem atenção Márcia Eu preciso fazer aqui Um certo malabarismo Pra poder atravessar aqui ó Se não for especialista em equilíbrio A pessoa pode cair hein Então tem que ter muito cuidado aqui Pra atravessar o Igarapé Sem falar No odor Isso aqui Eu acredito que com esse treino aqui Eu já posso até trabalhar no circo Pra atravessar Pra subir Esse barranco Você tem duas opções Ou vem por esse lado Ou vem por esse Porque aqui Tá cheio de lixo Mas pra ali Muito mato Então a gente não sabe nem Por onde caminhar Acredito que os moradores Já tenham uma certa experiência Porque isso aqui é vivido por eles Todos os dias Eu conversando com alguns moradores Eles já disseram que Várias pessoas Crianças Já caíram nesse Igarapé E aí você imagina Que o serviço público Ainda não chegou aqui não Pelo menos nessa parte Do Fazendinha 1 Que é a rua 5 E a 19 do Alfredo Nascimento Você tá vendo ali? Foca ali Marçal Na parede daquela casa Tá tapado um pouco com a roupa Mas ali tem Um aviso De venda de imóvel Porque a moradora Já não aguenta mais Essa situação Eu cansei Eu cansei Porque atravessar isso aqui Desse jeito Não é fácil não É um tremendo desafio Para os moradores Que estão aqui Reunidos Aguardando Seriam ouvidos Como é seu nome Leandro Leandro O senhor trabalha com o que Seu Leandro Trabalho com venda O senhor trabalha com venda Eu tava conversando agora Com o Leandro Ele mora pra cá Um pouco mais pra cá Ele tem que atravessar Esse trecho aqui Essa tábua Que você viu ali Todos os dias Né Leandro Todos os dias Tem que atravessar Tem que trabalhar Tem que ir pra igreja E também tem a casinha de saúde Próximo Então a gente tem que fazer Atravessar todos os dias Pra se for procurar remédio Se for pegar onde A passagem é essa Então como não tem passagem Quando chove Transborda aí A ponte que fica lá Aquela madeira lá Leva pra lá Então tem que tirar Eu mesmo já caí aí Tentando ajeitar É que a minha filha Eu tenho uma filhinha pequenininha Que tá do outro lado Todo dia você faz esse trajeto Que tem que passar por essa tábua Todo dia Tem que ir de manhã Pro trabalho Quando vem a noite Tem que ir pra igreja Então tem que ir e voltar Todos os dias Olha só O Leandro tá falando com a gente Marçal mostra ali aquela corda Que eu achei que era uma corda simples Mas essa corda aí É pra segurar Esse pedaço de tábua Porque se chover Esse garapé sobe E a tábua é levada E a tábua é levada Já levou bastante tábua Já né Dessas pontezinhas Que era desse jeito Aí botava e levava Então o pessoal O morador pegou Botou o cabo Amarrou Pra quando a água vinha Passar e não levar A ponte né Que é essa pontezinha Que a gente usa né Que é útil pra nós aí Olha É simplesmente Revoltante viu Márcia Revoltante porque Imagina Ter essa dificuldade Todos os dias A dona Maria mora Bem aqui Bem na beira Do Igarapé A senhora tem quantos anos Dona Maria Setenta e oito Setenta e oito Imagino Hoje a senhora Nem se arrisca Atravessar Essa parte aqui Do Igarapé Não Vamos virar aqui pra câmera Pra mostrar aqui A senhora não se atreve A atravessar aqui Porque é muito perigoso Não Aonde que tem uma velhinha Que é mais velha Que eu Ela sai Cackejando Mas atravessa Pra lá e pra cá E eu digo Pra ela Eu digo Eu não vou Porque senão Eu caio E aí Que vai descer aí Eu imagino Que a senhora Já tenha havido Muitos acidentes Acontecerem aqui Muitos acidentes Muitos acidentes Até um senhor Que mora ali Cai um negócio No pé dele Tá com a ferida Em cima do pé Ele ontem Foi lá Pra banda da casinha Traz remédio Tá com a ferida Não sei o que Isso aqui também Traz doença Para as pessoas Isso mesmo Quantas vezes A senhora já viu Uma secretaria Algum Um distrito de obra Vim aqui Pra consertar Esse lugar Fazer uma ponte de madeira Não Eu já vi Porque aqui Era uma ponte de ferro Aí a ponte de ferro Quebrou Aí trouxeram Uma ponte de madeira Eu digo Olha a ponte de madeira Vai aturar três meses Disseram Ah não Vai aturar É um Com três meses Ninguém a mais Aí Tá aí É desse jeito Já teve uma ponte de ferro Aqui Já Já teve uma ponte de ferro Aí quando a ponte caiu Todo mundo De testemunha Quando a ponte caiu Aí vieram Pegaram o ferro Tudo E levaram E o trazer De novo Pra fazer a ponte Até hoje Olha Eu sinceramente Não entendo Márcia Por que que não Substituíram por uma outra Ponte de ferro Pode vir aqui Pode falar O pessoal fica acompanhando O pessoal tá ligado Aqui na televisão Tá acompanhando o programa Márcia A audiência é enorme Aqui na Zona Norte E aí o pessoal Prefere assistir Na televisão Mas você também Já sofreu Com essa situação aqui Dessa ponte improvisada Pelos moradores Já sim Na verdade Na verdade Não só eu Como a minha mãe Minha mãe tem 85 anos Quase todos os dias Ela tem que passar aqui Tem que segurar nesse carro Pra subir pra ir pro outro lado Porque a minha casa não é desse lado É do lado de lá No Alfredo É no Alfredo E a situação é precária Pra todo mundo aqui Também já caiu aqui Alguma vez Não tem condições De nós termos uma ponte De madeira aqui Porque a água vem Leva a ponte E a gente fica Da mesma maneira Que está aqui Olha realmente A gente tá vendo aqui Tem muitas crianças aqui Pais, mães Revoltados com essa situação Porque eu imagino Que já foi solicitado O serviço aqui Dessa ponte Vou conversar com o Beto Que é o representante Da comunidade Tô vendo ele Enchei de papel aqui Ô Beto Esse papel até agora Não resolveu Não saiu na verdade A solicitação da comunidade Daqui Pra efetivamente Ter a ponte aqui Ou de madeira Ou de ferro Nem fazer um hip-rap aqui Positivo Há 20 anos Que essa comunidade Vem sofrendo com esse problema Problema de improviso Ou a população Improvisa uma ponte de madeira Ou a prefeitura Improvisa uma ponte de madeira Porque a comunidade mesmo Quer que venha aqui Uns técnicos competentes Entendeu Pra fazer um estudo De uma ponte Sobre tubos Tubos Entendeu Que dê pra passar carro Que dê pra passar moto Porque a comunidade Já tá cansada de improviso Isso aqui tudo é ofício Entendeu Isso aqui tudo é ofício Tudo já tá pedido Não tem como reclamar Não tem como reclamar Tem mais pra onde recorrer Não, não, não Já fizemos baixos assinados Essa é a décima reportagem Entendeu Tudo aqui já foi feito E nenhuma resposta foi dada Até hoje Olha só Tô vendo aqui Que tem requerimento Da Câmara Municipal Da Assembleia Secretaria Municipal De Infraestrutura Mandaram a gente procurar Gabinete de Vereadores Já procuramos Ah, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Entendeu Vocês foram Vocês foram Num órgão público E o que que eles disseram? Mandaram a gente procurar Algum vereador Ligado ao prefeito Também já procuramos E que a gente não vai nem citar Aqui o nome Entendeu Pra ver se a gente Alguém acudir a gente Ou seja Peraí Eu tô entendendo Que é o poste Fazendo xixi no cachorro É o inverso então Pode ter certeza Meu irmão Digamos assim A gente já Digamos assim É tratado como se o povo Não tem A palavra do povo Não tem Não tem poder O pedido do povo Não tem poder Entendeu Olha, corre pra aquele ali Que aquele ali tem mais moral Mas a gente não quer A gente quer que atenda Um pedido do povo Entendeu Essa aqui Esse pessoal que precisa Esse pessoal aqui que sofre Por isso que esse pessoal Hoje aqui chamou A reportagem Entendeu Pra ver se chega Até os ouvidos Aos olhos do prefeito Pra ver se faz Alguma coisa por esse povo Olha, eu muitas vezes Acredito até que o prefeito Nem saiba disso, Márcia Tá Mas assim É É É Obrigação Do órgão Pra fazer aqui a ponte Olha só A quantidade De requerimento, Márcia Que a comunidade já enviou Pros responsáveis Já foi atrás de vereador Inclusive O senhor pode chegar aqui O senhor tava falando Que em época de campanha Ah, aí o vereador Vem aqui Deputado Aí é uma festa aqui, né Promete Mundos e fundos É É É É que a gente vê, né Todos os dias E Claro que todo mês, né Os vereadores, ó Querem, tão preocupados E quando chega no dia da eleição Vixe, uma maravilha Pede aqui um peitinho Parte no peito Diz E agora Prefeito Tá mais preocupado com o seu enteado Do que aqui, ó Deixa eu falar uma coisa aqui Olha só Vem aqui Vem aqui, Marçal Mostra aqui Aquelas crianças que tão Atravessando aqui Nesse momento O igarapé aqui, ó Olha só Olha só Isso aí é diariamente Isso é diariamente Esse é apenas um dos problemas vividos aqui pelos moradores do Fazendinha 1 A gente vai, se tiver oportunidade, Marçal Mostrar um outro problema Porque no trajeto Até aqui, esse ponto Do bairro Nós encontramos outros problemas De infraestrutura Então já já Se você me permitir entrar ao vivo A gente mostra Outros problemas vividos aqui pelos moradores do Fazendinha 1 Porque esse aqui Esse aqui é emergencial Já já vai chover Imagina como vai ficar a situação Dessas pessoas aqui Esse é o programa agora Direto da comunidade do Fazendinha 1 Mostrando a realidade Que esses moradores passam todos os dias Marçalas Mar Obrigada, Marcio Paz Barreto Olha a meninada brincando nesse pedaço Olha só isso, gente Olha A gente vai solicitar que a Semif Mande alguém do Distrito de Obras até lá Para que faça um levantamento E construa uma ponte de ferro Já sabemos que a ponte de madeira não dura Não dá certo Então a gente vai solicitar que a Semif vá até lá E que dê uma resposta positiva Para os moradores do Fazendinha Como deu uma resposta positiva Por exemplo, o Gustavo Nascimento Já recebi as fotos Daqui a pouco a gente vai mostrar Os moradores do Gustavo Nascimento Inclusive, junte as fotos também da Patrícia Do dia que ela fez lá Obrigada, Marcio Paz Barreto Que trouxe a denúncia da comunidade Na comunidade Fazendinha Porque aqui você tem voz E aqui quem manda é você Manda sua mensagem Manda seu áudio Manda seu vídeo Que a gente vai até você Manda nossa equipe até você E agora Marcio Paz Barreto também Estará lá junto com você Na comunidade E olha, deixa eu dizer para você Uma coisa que está aí Qualquer vídeo que você tenha Flagrante Está andando pela rua aí Flagrou alguém Fazendo alguma coisa errada Para que a gente possa pedir Que as autoridades tomem providências O programa da comunidade Está aqui para isso Para colaborar Colaborar em achar fugitivo Foragido Bandidos que fazem assaltos E que precisam ser presos Precisam estar presos E se você tem qualquer tipo de vídeo Para poder exibir Manda para o nosso programa No 993-2766-49 Manda para a gente Aqui para o nosso programa da comunidade Olha esse vídeo que eu vou trazer para você Põe o vídeo Põe o vídeo para mim Põe o vídeo no ar para mim Põe o vídeo E aí você está conferindo uma drogaria Olha aí O caboclo chega lá na drogaria Na zona norte da cidade Essa drogaria fica na zona norte da cidade Ali na drogaria Flexifarma A bola do Francisca Mendes Foi na manhã de ontem Ele se faz passar por cliente Só que a intenção já é maligna A intenção é maligna Porque ele não está querendo comprar nada Ele está querendo levar as coisas da drogaria Para a casa dele Para a boca de fumo Onde ele compra a droga É isso que ele quer fazer Ele quer levar as coisas O dinheiro A propriedade da drogaria Para a boca de fumo Onde ele compra a droga Está aí Foi na ida É esse aí Que está se passando por cliente Já foi lá Já roubou todo mundo E vai pegar só a volta dele Já andando apressado Para poder sair da drogaria Vê se o Gisiel consegue colocar uma imagem dele Também está tão ruim essa imagem A gente está conseguindo ver direito A gente só tem essa imagem da câmera de segurança Deixa eu falar uma coisa para você que tem do outro lado Quem conhece esse indivíduo É vizinho dele Convive com ele lá no mercadinho Onde ele vai comprar pão Onde ele não vai Cadê ele de volta? Olha aí Já roubou Já roubou e já foi embora Já roubou e já foi embora Sabe quem é esse indivíduo? Ligue para o 181 e denuncie 181 é o telefone para contato Para você denunciar A bandidagem que está solta nessa cidade Cometendo crime Nas drogarias Nos mercadinhos Nos supermercados Em qualquer ponto de venda Gisiel está tentando segurar aqui Mas a gente não vai conseguir segurar não Mas quem sabe Quem conhece Conhece pelos trejeitos Pela envergadura E sabe quem é esse indivíduo E vai denunciar pelo 181 Mais uma morte Mais uma morte foi registrada Na cidade Na zona oeste de Manaus E foi na noite de ontem Segundo a polícia Um ex-detento Foi executado a tiros Em um hip-rap da compensa A suspeita é que dois homens Que estavam em uma moto Que ainda não foram identificados Sejam os autores desse crime Quem conta os detalhes É Valdir Adriano O rastro de sangue Mostra os últimos passos Que Ramon Bruno Madureira De 20 anos Deu em vida Ele foi perseguido E morto a tiros Neste beco da compensa 1 Região oeste de Manaus Os criminosos chegaram Pela rua das indústrias Se aproximaram da vítima E começaram a disparar A vítima Tentou correr aqui Pelo hip-rap Inclusive ainda é possível ver O rastro de sangue Aqui pelo beco Desesperado Ele ainda tentou invadir Uma das casas Mas foi lá Onde ele foi baleado Populares ainda o socorreram E levaram até a SPA Joventina Dias Mas ele não sobreviveu Aos ferimentos No hospital Familiares estavam Desolados com a notícia Cinco tiros acertaram A vítima Que morreu Ao dar entrada Nessa unidade hospitalar Do mesmo bairro Ramon Bruno Já tinha antecedente Por tráfico de drogas Para a polícia O crime foi motivado Por um acerto de contas O caso vai ser investigado Pela delegacia de homicídios Caso Quem foi De quem foi essa ordem De quem foi essa ordem De quem foi Pessoal gaiato Olha A pobre A pobre da Cheia Évena A pobre da Cheia Évena aqui Chorando a mazela Desse dia difícil Que foi pra uma menzinha Coitada Vem pra cá Leti Leti já tá arrumada Leti O pessoal já comeu Esfirra toda né Leti Gente Ela traz Ela traz duas caixas Desse tamanho né Leti Todo mundo come né Leti O que a gente tem hoje Boa tarde Eu tô telespectador Do programa agora Hoje eu tô com sabor Três queijos Sabor pizza Portuguesa Franca do pirimisto de feira Isso aqui é o que Leti Isso daqui é uma pizza Você não tá vendo Ela não vai responder assim Que ela é uma pessoa educada Que é Neto hein Meu pai Ele tá trabalhando hoje E você não tá de férias Já da escola Tô de férias E quem ligar pra cá Vai Graças a Deus Quem ligar pra cá Vai ganhar o que? É Quem ligar pra cá Vai ser sorteado Um combo de 15 esfirras Mais um pet de 1,5 litro Por apenas Mais um pet de 1,5 litro E você que quer comprar Na nossa unidade Ele custa apenas R$29,90 Quem ligar pra cá Quem ligar pra cá Vai cair Vai ganhar um combo De 15 esfirras Mais um pet De 1,5 litro Por apenas uma ligação Sim Não diga alô De gisfirra mania Me dá o horário Me dá o horário Porque hoje ainda tem banda Gente O Cadu Viana tá aqui Quer ser do Gogó Bebendo água O outro já tava de olho Na esfirra Não vai ter esfirra não Porque o pessoal Tá cantando Trabalhando Não come Come só depois Não come agora não Põe aqui o horário pra mim Põe o horário aqui Aperta o H 11 horas e 49 minutos E se você tem um vídeo Pra exibir aqui no Agora Fica à vontade Manda pro nosso WhatsApp 993 276649 Como por exemplo Esse que a gente tem aqui O caboclo tá indo assaltar Dentro de shopping Foram rendidos Beleza Olha aí o flagrante O flagrante que a gente tá recebendo agora Zona Norte Suspeitos de um crime no shopping Lá no shopping Sumauma Não teve bom pra eles Foram rendidos pela população Jogados no chão Esperar a polícia Pra poder levar Tá E tá aí ó Sabe por quê? Porque a população tá saindo do centro da cidade Com medo do perigo do centro da cidade Vai pra dentro dos shoppings E a bandidagem vai junto A bandidagem vai junto Mas os shoppings tem segurança É um perigo O bandido querer cometer crime Nos shoppings da cidade Porque tem segurança Acessa rapidamente ali com a polícia militar Quando o Gerson Severo Dantas Entra aqui Eu fico com medo Quando o Gerson vem bater E aqui foi Gerson Gerson tá de olho na esfirra também minha gente Vou guardar uma pra você Só porque você é Gerson Severo Dantas tá Vou guardar uma pra você Aí o que que acontece A gente vê isso aí ó Olha a imagem Olha a imagem Acabou que foi preso Tá querendo arriscar no shopping Faça-me um favor Vai ser preso Ainda bem Mais um Que vai cantar Noite de Natal Noite Feliz Vai cantar Noite Feliz Atrás das Graças Quem seria de Natal especial Na cadeia Tem Tem ceia de Natal Na cadeia É comer arroz com farofa E não vai ter Não vai ter peru não Vai ter não Aqui O Avancar Vamos lá Vamos embora mudar de assunto Vamos embora trazer oportunidade Pra você ganhar prêmios Que é disso que a gente gosta O Avancar com todo o carinho que tem pelos seus clientes Começou uma super promoção de Natal Natal feliz É Natal com o Avancar Em parceria Em parceria Atenção Olha os parceiros Ótica Lupa Lupa Loja Top Sport Apa Móveis Casa Paraense Agata Joias Loja Pukê Corrigiram ali viu Pukê 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 Crocs Calçados Fricote Moda e Tendência Loja Uba Boticário Loja Make For You O Ibac Tepaniac A Oficina Camapre Loja Nação Rubro Negra Manaus Salão Glamour Fashion O Baratão da Carne A Casa Canário Lanchonete Sortidinho 2 Agroã Posto Aten E claro A Tevelar Que sempre faz parcerias Nas promoções Do Avancar Pra participar É tão fácil O cliente Avancar Fizer qualquer compra A partir de 100 reais Com o seu cartão Óbvio que tem que usar O cartão Avancar Vai cadastrar o cartão Mandando uma mensagem Pro 999774649 999774649 Pronto Já tá concorrendo A essa super promoção E essa promoção Vai até o dia 20 de dezembro A premiação vai ser feita Ao vivo Com o Alberico Rodrigues E Matheus Arruda Na Rádio Nativa Na Sintonia 95,1 E no dia 21 de dezembro Sábado Vai ser o resultado E a entrega dos prêmios Vai ser ao vivo Aqui comigo Eu, Marcela Asmar No dia 27 de dezembro Não perca tempo Participa logo Dessa super promoção E acesse o Instagram Arroba Cartão Avancar Ou Facebook Fique por dentro De tudo Gente, lembrando Que essa promoção Também está acontecendo Em Quari Parintins Olha, bora pessoal Corre Larga esse telefone Bora Bora Presidente Figueiredo Maué Vai pra lá Que ainda não tem nem aqui Eu estou enrolando Pra vocês virem Aí o outro Está mandando mensagem ali Ah, meu Deus Olha Presidente Figueiredo Maués Manacapuru Boa Vista E Aliança em Pernambuco Avancar com ele Você só tem a ganhar Oxe Aí Né Tá bom Tá ótimo Vamos lá Cadu Viana Posso tocar esse negócio? Nem toca, gente Tá desligado Tá ligado É fake news, é? É É fake news? Vocês são fake news? Não tá tocando, não Peraí Foi a primeira música que tu aprendeu? Não Eu tô combinando com a atração, ó Cabelo azul, sapato azul, tudo azul hoje Cadu Vieira, tu faz shows? Sim Fazemos shows Nós fazemos em toda Manaus e interior, municípios de vizinhos também Onde quiser vai Região metropolitana Sim, com certeza Estilo que só, né? Porque tem que ser do Arrocha É verdade Qual é o bairro que tu mora, Cadu? Eu moro no Viver Melhor O Cadu é do Viver Melhor O Cadu é o talento da comunidade E o talento da comunidade pode ser você É muito fácil Mande sua mensagem Mande você cantando, fazendo foto Fazendo o que você quiser Pelo nosso WhatsApp 993276649 Esse é o talento da comunidade Pra você que tá aí do outro lado participar aqui no programa Como o Cadu fez Foi isso, Cadu? Foi? Foi sim Instagram Quais são suas redes sociais? Tá ok Isso Facebook, Cadu Viana com dois N's E Instagram, Viana Cadu também Canal no YouTube, quem quiser ligar pra gente Viana Cadu com dois N's também Com dois N's também No Instagram Isso, no Instagram também, tá? E meu canal no YouTube também Cadu Viana Temos vídeo lá, temos clipe Com dois N's também Tudo com dois N's Tudo com dois N's Isso Vamos cantar? Vamos cantar Não, telefone pra contato pra gente colocar aqui Qual o telefone? 9477-6205 0929477-6205 Só ir ligar e chamar o Cadu Que a gente tá aí fazendo a festa animando você Tu faz show no Brasil inteiro se der sopa Com certeza, aí animando Fala de novo o número 9477-6205 Chama o Cadu, bebê 9477-6205 Muitas vezes pedi pra você voltar Quando uma discussão Quando uma discussão dava pra conversar Mas você de mim zombava Vai, bebê, gutica do Viana Eu soube demais, eu quase morri A dor foi muito forte, mas eu resisti Aí, ó Mas eu resisti Show, bebê! Eu nunca imaginei que fosse te esquecer O tempo apaga tudo Hoje eu acredito Sucesso nosso Eu te amava tanto até mais do que eu Só hoje eu vejo isso Eu vejo isso Calma pra cima O tempo apaga tudo e tudo é no tempo É só você se ligar O tempo apaga tudo e tudo é no tempo Isso eu posso confirmar O tempo apaga tudo e tudo é no tempo É só você se ligar É só você se ligar O tempo apaga tudo e tudo é no tempo Isso eu posso confirmar Leva o nosso com o teu evento Oh, quem traiu? Levou, bebê Caso de rádio Uh Pra massa, meu amor